Depois foi para Barão do Rio Branco. Pois é, ele ficava lá, não ficava? É, mas isso na década de 40. Depois ele foi para São Paulo, de 40 a 70. Não, eu digo já agora, já antes dele... Depois, quando ele retornou, ele tinha, a Bafilme tinha um núcleo ali na Aracto Graça. Sim. E ele deu uma consultoria lá por um tempo, inclusive no jornal O Povo também. Eu sei. Ele voltou, passou um tempo... E você trabalhou com ele aonde? Lá na... Eu organizei várias exposições dele. Eu organizei os livros. Eu cuidava da produção autoral dele. Ah, que legal. Então eu resolvia... Chega em coisa boa, né? O que é que ia ser exposto, como ia ser exposto. A fotografia selecionava, organizava montagens e fiz três livros dele. Dois livros de Mucuripe, um ainda na década de 80, final da década de 80. Depois a gente reeditou em 2000. E agora, em 2009, eu fiz um livro com o filho dele, que é Chico Albuquerque Fotografias. Legal. Olha, essa aqui, essa foto que tem aqui, ele tinha o quê? Quantos anos? Isso foi anos 60. Ele devia ter uns 40, 50 anos. Olha, o Patrícia, eu tenho pressa assim, que eu me lembro, assim, eu me lembro dele, né? Porque eu já vi, assim, ele era bem gordão, não era assim? Não, assim, não era gordão. Eu, assim, não era gordão, eu quero dizer assim... Eu me lembro dele, assim, vagamente, assim. Que eu já vi ele, assim. É, ele era um pouco fortinho, né? Eu não era, né? Ele era irmão do seu Antônio Albuquerque, talvez vocês estejam... Também, né? Pensando que o Antônio era... Que era também, né? Que era quem estava mais à frente da Abafilme. Que ficava mais à frente da Abafilme, né? Exatamente, né? É porque ali, Abafilme, por exemplo, assim, eu me lembro dessa Abafilme da Herácto Graça. Sim. Mas eu andava mais àquela da Barulho do Rio Branco, né? Aquela tradicional, né? Ele se afastou da Abafilme na década de 40 ainda, né? Em 45 ele se transferiu para São Paulo. Eu tenho uma coisa engraçada, o negócio de Abafilme. Porque Abafilme, gente, era... Nossa, era tudo, né? Naquela época, não era? Você batia as fotos, né? Ia para Abafilme, para poder ver, né? Batia ali na Kodak e tal. E Abafilme, quer dizer, Abafilme era para todos os... Eu também tinha, fazia Super 8 também. Aí eu toda me mandava lá. Então eu sempre ia ali. O meu ali era na Barulho do Rio Branco e tal. Aí cheguei aí, lá na Herácto Graça, por causa dos rolinhos, parece que lá era mais prático. Tinha que ir para lá, por causa dos rolinhos de Super 8, né? Lá que tinha os laboratórios. Aí eu me lembro, eu acho engraçado, eu trabalhava na Insetuco e sempre fazendo produção. Aí chegou uma equipe de filmes, de cinema, para a gente fazer um documentário sobre Fortaleza. Aí eu fui fazer a produção, fui acompanhar essa equipe. E tinha uma pessoa na equipe, um dos diretores lá, um senhor, que eu olhava para ele e dizia, Eu conheci esse senhor, não sei de onde, sabe? Eu conheci esse senhor, não sei de onde. Eu dizia, era muito... Aí teve um dia que eu comecei a ficar amigo dele, né? Aí eu disse, rapaz, sinceramente, eu te conheço. Eu não sei de onde, mas eu te conheço. Não é de hoje. Aí ele disse, eu já sei do dia que tu me conhece. Aliás, todo mundo olha para mim e diz assim, aí eu digo assim, não, rapaz, é uma foto que tem minha lá na Bafilme. É um senhor, sabe assim, bonitão, assim, sabe? Rapaz, essa foto que tem lá na Bafilme, diz que tem todas as Abafilmes do Brasil, né? Diz que aonde ele vai, o pessoal é impressionante. Aí eu digo assim, para você ver como uma fotografia naquela época, né? Ela era bem, ela era assim, ela era tudo, né? Assim, você era, você fixava ali, você via aquela foto. Toda vez que eu ia na Bafilme, eu via aquela foto desse homem lá. E eu, quando eu vi, eu disse, rapaz, aí pronto, eu fiquei assim. Oh, que prazer, estou te conhecendo, que bom. Que bom, né? A fotografia revelando memórias, lembranças, é realmente interessante visitar a exposição e recordar também, né? A Praia do Mucuripe e todos esses cenários que o seu Chico, retratou, né? Retratou, né? Ele com aquara ainda na década de 80, ainda sem essa movimentação turística, né? Tem muita coisa bonita na obra dele. Então, vamos lá, então vamos convidar. Então, é lá no Dragão do Mar, né? Do horário, estou vendo aqui atrás aqui que é... Isso, relembre aí que eu já falei. Vai até o dia 2 de julho, certo? Começou no dia 26 de abril passado, no mês passado. E o horário é de terça a sexta, de 9 da manhã às 10 da 9. Vamos lá, gente, vamos lá, porque vale a pena a gente reviver todos esses momentos lindos através da lente mágica do grande fotógrafo Chico Albuquerque. Tá bom? Patrícia, eu quero te agradecer pela presença, tá bom? Tem mais alguma coisa para dizer que eu não perguntei? Não, eu só para reafirmar a importância do Chico Albuquerque na fotografia brasileira. Essa exposição é realmente um esforço nosso, né? De comemorar os 100 anos com o material ainda pouco conhecido dos cearenses, que está sob restauro do Instituto Moreira Salles. Parte da exposição já foi apresentada em três outras cidades no Brasil e essa é a primeira vez que está sendo mostrada no Ceará. Então, vale a pena conferir. Quem for lá vai ver não só a fotografia do Chico Albuquerque, mas uma parte da história da fotografia brasileira. Pronto, está bom. Gente, eu quero agradecer muito, 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 muito sempre essa grande audiência. O programa hoje foi demais, imperdível. E é isso aí, pessoal. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Entre Amigos. Tchau, pessoal. Eu sei que te amo, que te quero, que espero, meu amor. Porque eu sei que te amo, que te quero, que eu espero por você. Porque eu sei que te amo, que te quero, eu lhe espero, meu amor. Salve o fórum das antigas, minha gente, pra vocês. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Tchau.